E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slam Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como colocar luz de neon nas notificações do WhatsApp. Toda vez que chegar uma nova mensagem no seu WhatsApp, as bordas da tela do seu celular vão brilhar, pessoal, da cor que você escolher. Vão brilhar e vai ficar com um visual muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se você quiser aprender, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Então galera, bora lá! Pra fazer isso, vocês terão que baixar esse aplicativo. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Já baixei o aplicativo aqui, agora eu vou abrir. Quando o aplicativo abrir, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar nessa opção aqui, habilitar. Daí pessoal, vocês vão clicar nessa segunda aba aqui, notification. E vão clicar aqui em receber notificação. E aqui vocês vão selecionar o aplicativo que a gente acabou de baixar. Dá um ok e pode voltar lá, pessoal, no aplicativo. Agora vamos voltar aqui para a primeira aba. E aqui pessoal, nós vamos fazer algumas configurações. Aqui em opacidade, pode deixar aqui no total, 100%. Aqui nessa outra opção, você vai escolher aqui, ó, a borda. Se você botar muito alto aqui, vai ficar muito arredondada a borda do seu celular. Então, eu recomendo deixar mais ou menos por aqui. E aqui temos a cor da linha, pessoal. Aqui eu vou clicar nessa caixinha. E aqui eu vou escolher uma cor azul. E então, pessoal, podemos clicar nessa opção mix de cor. Clicando, vai aparecer aqui para você adicionar outra cor. Vou clicar e vou adicionar outra cor aqui, pessoal. Pronto, pode ver que as bordas aqui ficaram com duas cores. Temos essas outras opções aqui, customizar, pessoal. Aqui vocês vão definir a duração dessas bordas. Quando chegar uma notificação, quanto tempo essas bordas vão ficar aí na sua tela? Você vai escolher aqui. Eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui. E mais embaixo aqui, temos a rapidez, pessoal. Aqui você vai definir a rapidez das transições das cores aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui em normal. Mas aí você escolhe do jeito que você quiser. E aqui temos a espessura. Se você colocar muito aqui, vai ficar muito grossa e fica muito feio. Então, eu vou deixar aqui bem fina mesmo. Não muito, mas um pouco fina. E aqui já terminou, pessoal. Agora vamos clicar aqui na segunda aba, Notification. Quando você mudar para cá de novo, se a opção habilitar não estiver ativada, você pode ativar ela de novo. E pronto, pessoal. Temos essas opções aqui, Avançado. Aqui você pode marcar essa primeira opção se você quiser exibir essa luz de neon enquanto a tela estiver desligada ou bloqueada. O meu aqui eu vou ativar. Você vai escolher. Se você marcar essa opção aqui, pessoal, ó. Bloquear pop-up superior da notificação. Quando chegar uma mensagem, não vai aparecer aqui na bandeja de notificação. Apenas a luz vai acender. E aqui, pessoal. Temos alguns aplicativos que você pode ativar para ele acender essa luz quando chegar a notificação. Como nós estamos falando do WhatsApp, eu vou marcar aqui apenas o WhatsApp. Mas aí você pode escolher qualquer aplicativo, pessoal. E quando chegar uma notificação nesse aplicativo, vai acender as bordas de neon. Então eu ativei o WhatsApp. E agora, toda vez que eu receber uma mensagem no WhatsApp, vai acender essas bordas na tela do meu celular. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Veja também esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.